E o último dia do mês de abril é de muito calor na capital da celulose. Gente, a temperatura mínima registrada hoje foi 21 graus e a máxima 38 graus. Lembrando que o alerta laranja que se refere à onda de calor tem previsão de continuar até amanhã. Mas conforme estávamos conversando, eu e Israel Espíndola, vem aí a quarta onda de calor. Imagens aqui, olha, do nosso repórter cinematográfico Ivair Xavier, direto da rua Egídio Tomé. Você acompanha a nossa cidade com o céu aberto, calor intenso, tempo firme aqui em Três Lagoas e sem previsão de chuva. Olha aí essas imagens feitas pelo meu amigo Ivair, da rua que liga a cidade de um canto a outro, Egídio Tomé. Muito, muito obrigada, viu, Iva? Ficou ótima essas imagens, parabéns. E olha, gente, amanhã feriadão, 1º de maio, o dia amanhece mais quente aqui em Três Lagoas. Vamos conferir como que ficam essas temperaturas. Três Lagoas, então, mínima de 23 graus e máxima de 38. Hoje amanhecemos com mínima de 21, né? Amanhã mais quente, mínima de 23. Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 38. Água clara, mínima de 23 e máxima de 39. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 22 e a máxima de 38. Paranaíba, tudo igual, mínima de 22 e máxima de 38. Inocência também. Mínima de 22 graus e máxima de 38 graus.